Olá, gente! Uma excelente notícia para o Paraná. Nosso Estado recebeu o certificado de alia livre de febre afitosa sem vacinação. Esta é uma conquista para todos os paranaenses e resultado da coragem, trabalho e determinação de todos nós, do governo estadual e do governo federal, que num trabalho em conjunto conseguiram o reconhecimento pela OIE. Agora temos a qualidade e sanidade animal reconhecida internacionalmente. Em Brasília, participei de muitas reuniões importantes na questão de exportação de nossas proteínas animais, também sobre o futuro do nosso agronegócio e em reuniões para a liberação de recursos para nossos municípios. Nosso trabalho não pode parar. Parabéns, Paraná! Parabéns, Brasil!